Olá pra você, louco por automobilismo, olá pra você que acompanha, que gosta de bom jornalismo, de boa análise, é isso mesmo, não esfregue os seus olhos não, você está vendo o que você está vendo mesmo. Seja muito bem-vindo ao Loucos por Automobilismo, podcast do site Autoracing, podcast que começou lá na década de 2000, nos anos 2000, está agora numa nova fase, enfim, que você pode acompanhar no YouTube, nos agregadores e primordialmente lá no autoracing.com.br que vai falar evidentemente, é um podcast de automobilismo, evidentemente vai falar muito da Fórmula 1, vamos debater, a corrida desse final de semana que deu o que falar, o âncora não está aqui, daqui a pouco eu vou explicar, todo mundo já sabe o motivo, mas aliás eu vou falar uma coisa, senhor Adalto Silva, eu vou contar uma coisa, um simbolismo do nascimento, que você já disse, evidentemente na edição que você gravou na quinta-feira, existe um simbolismo no nascimento de Francisco, que eu não vou contar agora não, eu vou deixar para contar mais lá na frente do programa para segurar a audiência, mas é um simbolismo bombástico, mas seja bem-vindo, seja bem-vindo Adalto Silva, que está aqui sempre, esse não falha nunca, não falta nunca, quase que foi, está quase chegando no meu nível de frequência, mas e aí Adalto Silva, temos muito o que falar, temos muito o que discutir, porque afinal de contas a Red Bull veio, viu e venceu em Paul Ricard, não é seu Adalto? Grande Fábio Campos, grandes confrase, grande Francisco, será que ele já vai assistir esse primeiro podcast? Ah vai, ele está numa tendência de dormir que esse podcast vai só ajudar ele a pegar isso, Foi, foi uma corrida que já começou na classificação, né, com o Verstappen já fazendo a pole e no domingo ele foi lá e confirmou, mas tem muita coisa que aconteceu, né, para chegar nisso, né. Entre o sábado e o fim do domingo aconteceu muita coisa para surpresa de muita gente, né, que não levava muita fé no grande prêmio da França, né, muitas vezes não são as pistas, são os carros, é uma ótima reflexão sempre para a gente fazer, mas antes, deixa, deixa eu dizer que primeiro, ó, hoje eu estou aqui com o meu caderno, eu vou até mostrar que o meu caderno hoje não tem respostas, tem perguntas, eu estou aqui substituindo o âncora, sou o Bruno Aleixo, que virou pai, daqui a pouco eu vou contar detalhes, né, do nascimento do menino, detalhes que talvez nem o próprio pai saiba. Opa, opa! É, mas o meu, é o simbolismo que eu vou contar lá na frente. Mas o meu objetivo aqui hoje é só um, é ser melhor do que o âncora atual, então eu vou fazer de tudo para que as pessoas percebam que o âncora tem que melhorar muito. Mas brincadeiras à parte, o âncora nunca esquece, então eu também não posso esquecer, dos nossos twitters, né, da nossa, da nossa, nosso canal na rede social para você acompanhar, é o arroba Adalto Racing, que é o Twitter oficial, inclusive, lá da página do Autoracing, o arroba Campos FB, que eu raramente cito aqui, e o arroba Bruno Aleixo 80. Aliás, eu vou até contar a história do Bruno Aleixo, bom que ele não está aqui que eu posso contar a história do Twitter dele, viu Adalto, é bem rapidinho. Bruno Aleixo foi fazer o seu Twitter, sentou no computador e foi lá colocar arroba Bruno Aleixo. Já tinha alguém com a infelicidade de se chamar Bruno Aleixo. Aí ele levantou a cabeça e falou, gente, já tem Bruno Aleixo. Uma pessoa lá do outro lado da sala gritou, coloca o ano que você nasceu. Ele, como já velho, já com a audiência debilitada, entendeu, coloca há quantos anos você nasceu. E aí surgiu o arroba Bruno Aleixo 80. Foi assim que surgiu o Twitter dele. Eu não sei se vai ser colocado na telinha, quando eu não estou aqui, eles desprezam o meu Twitter, mas eu não sei, o editor do programa vai decidir se coloca ou não. É, é, é. Do nosso colega Bruno Aleixo. Mas, sem mais, delonga, seja muito bem-vindo a você que está chegando agora, você que já conhece o Loucos por Automobilismo. Todos sejam muito bem-vindos. Vamos começar a discussão da Fórmula 1, porque, Adalto, eu vou começar pelo seguinte parâmetro. A gente até falou aqui, a gente fez a análise pré-França. Ao ver que, por Ricard, a Mercedes jamais tinha deixado de liderar uma sessão num curto espaço de dois grandes prêmios, é verdade, mas todas as sessões de 2018 e 2019, a Mercedes não tinha perdido nenhuma, eu confesso que achava que a história seria outra. Não que fosse nadar de braçada, porque esse ano não existe nadar de braçada. Eu acho que é essa a conclusão. Quem ainda acha isso, acho que está indo por um caminho errado. Que não ia nadar de braçada, não ia. Mas a Red Bull, seu Adalto Silva, tirando asa, mantendo a performance no setor 3 e fazendo o que fez, qual foi o seu nível de surpresa, seu Adalto Silva? Vendo a Red Bull, antes da gente entrar nos detalhes, mas vendo a Red Bull ganhar três seguidas e empurre cara, Adalto. Então, desde o começo do ano, você também concordava com isso. A gente sabia que a Red Bull era o melhor carro. Faltava para a Red Bull o motor. O que fazia a diferença para a Mercedes ainda era o motor. Uma vez que o motor agora está equilibrado, a Red Bull, na minha opinião, se tornou pequena favorita, porque nunca pode menosprezar a Mercedes. A gente não sabe se a Mercedes tem uma gordurinha que ela vai poder usar, de potência. A gente não sabe as atualizações aéreas que eles podem fazer. É uma equipe que a gente sempre falou, de uma excelência enorme. Mas a Red Bull, a partir do momento que a Red Bull tem um motor que está parelho ali com a Mercedes, o carro dela se sobressai sobre o carro da Mercedes. Então, eu acho que a Red Bull agora tem um pequeno favoritismo, principalmente para as próximas duas corridas aí, que a Mercedes tem muito pouco tempo para reagir, a não ser que, como eu falei no começo, se eles tiverem uma gordurinha ali ainda para tirar do motor, que na questão do mapeamento, na questão, nessa questão eu estou falando. Só isso, porque tempo para mudar muito o carro eles não têm. Três corridas seguidas, três finais de semana seguidos, ficou mais difícil agora para a Mercedes. Eu acho que a solução, o que mais me impressiona é a solução que a Red Bull tomou, da sexta para o sábado, de tirar a asa, de correr com menos asa, que é uma solução ousada, que dava ela vantagem no setor 2. O setor 2 de Porricaro é muito claro, porque é a reta mistral. O setor 2 é muito certinho, não é uma conjunção, como são a maioria dos setores das pistas, que tem um pouquinho de... Claro que tem uma tendência de mais curvas de alta ou mais curvas de baixa, mas nesse caso de Porricaro, o setor 2 é muito claro que é a reta. Então, a Red Bull estava ganhando muito ali e tirou a asa e não perdeu no setor 3, não perdeu na questão que eu achei que fosse a mais perigosa do sábado para o domingo, que era o desgaste de pneus, porque o nome do jogo, vamos começar a entrar nos detalhes agora, né, Adalto? O nome do jogo na França foi o desgaste de pneus. A pista foi reasfaltada, isso aí a gente não lembrou, eu pelo menos não lembrei, não sei de vocês, que houve um recapeamento antes da pandemia, isso acabou sendo decisivo. A chuva foi decisiva, porque lavou no domingo de manhã, corrida de Fórmula 3, se não me engano, foi até no molhado, isso tirou a borracha da pista, ou seja, voltou a ser a abrasividade do asfalto sem a borracha que ajuda muito, e o nome do jogo virou poupar pneu, né, que é o detalhezinho daqui a pouco a gente vai entrar nas estratégias. A expansão de pneu, a Capirelli aumentou demais, o pneu ficou muito inflado. Isso, isso me impressiona muito, né, Adalto? Porque a Red Bull estava entre aspas, muitas aspas, sobre o escrutínio nesse grande prêmio, porque não só foi o pneu que estourou no azimbajão, ou seja, todo mundo perguntando se não estavam correndo com pressão mais baixa, e foi a corrida, Adalto, das asas monitoradas de forma mais rígida agora. Ainda tem uma tolerância, que daqui a pouco vai acabar, mas a Red Bull surpreendeu também nisso, né, Adalto? É impressionante. Foi. O que eu acho na questão da asa, Fábio, eu acho que a Red Bull foi muito otimista que ela poderia usar tanta asa como ela colocou na sexta-feira ali. Ela colocou muita asa na sexta-feira no carro, estava uma asa muito, a asa traseira estava muito igual a da, você vê por fotos, né, muito igual a da Mercedes, o que não é o normal da Red Bull, a Red Bull sempre vai com menos asa que a Mercedes. Acho que a Red Bull ficou muito otimista que talvez o motor tivesse muito mais forte, tivesse mais forte do que o da Mercedes, meteram asa no carro. Aí eles viram que eles não precisavam de tudo aquilo, né, e eles voltaram a usar o que eles sempre usaram, que foi menos, que é menos asa que a Mercedes, né, porque o carro da Red Bull, por ter o reiki alto, ele já tem um downforce geral mais, ele já tem um downforce geral maior do que o da Mercedes, né, por isso que eles conseguem usar menos asa traseira, não é nenhum, não é nenhuma mágica isso, né, o carro tem um downforce geral. Todo carro com reiki alto tem um downforce geral um pouco, um pouco maior do que um carro plano, né. Então, eles usam, pra que que eles fazem isso? Pra tentar usar menos asa traseira, que é uma das coisas que mais gera rastro. Então, acho que a Red Bull fez um acerto direito pra classificação e viu que ali, no TL3, se eu não me engano, no TL3 o Vestapo chegou a meter um segundo na galera. Sete décimos, né, uma coisa assim. Uma coisa assim, né. Ou sete ou oito décimos, né. É. Então, aí, pô, aí eu falei, agora vai ser difícil, hein. Agora vai ser difícil. O que me intrigou, Adalto, é que eles fizeram esse movimento, claro que são circuitos diferentes e isso acabou sendo decisivo. Mas o caminho na sexta-feira de Barcelona foi o mesmo, foi tirar a asa, porque eles chegaram à conclusão de que estavam perdendo muito em reta, né. É. Claro que Barcelona tem muito mais curva de alta, enfim. Aliás, uma coisa que é decisiva, né, pra poder tirar a asa, né. A curva 10, Cien, ela é flat hoje em dia, né. O carro de Fórmula 1, ele, o cara vai pra embaixo, ou seja, isso te favorece tirar a asa, porque você não precisa, entre aspas, entre muitas aspas. Então, a Red Bull soube muito bem se pegar tecnicamente nisso. Mas antes da gente entrar no pormenor da largada, da estratégia do Hamilton na Mercedes, eu queria que você falasse, Adalto, do Verstappen, porque eu estou até tweetando sobre isso agora, durante a tarde. Eu fiquei impressionado, nós vamos detalhar, repito, todo o modus operandi que foi decisivo pra quem ganhasse a corrida. Agora, o talento do Verstappen, mais uma vez, me impressionou, Adalto, né. Não só naquele extinte ali, né, do in-lap, out-lap, né, da entrada-saída, de tirar aqueles três segundos da Mercedes. Mas é impressionante como ele me parece, Adalto, não sentia absolutamente nada. Eu sempre digo, a pressão real nós vamos ver lá na frente, quando chegar naquela em que se errar uma curva, o título vai embora, ou se acertar a curva, o título hoje vem. Ainda vamos chegar lá. Mas até aqui, Adalto, é impressionante como ele parece que está de ano brigando por décimo quinto, décimo quarto, como era na Toro Rosso. Então, eu concordo com você, o Verstappen, amadurecida que ele deu nos dois últimos anos. Mas é que ele já não era assim, Adalto? Eu tenho a sensação de que essa frieza dele já vem da Toro Rosso. Eu também acho, mas é que a gente, como a gente não viu, nunca viu o Verstappen disputando um título, como estamos vendo agora, eu estava meio ressabiado. Falei, na hora H, ele pode cometer muito erro, né, e ele pode sentir o erro que ele come. O problema não é só cometer o erro, né? O problema é quando o piloto comete o erro e sente isso daí. Sim, é verdade. Aliás, isso chama atenção, né, Adalto? Porque, por exemplo, a escapada na primeira curva poderia ter desestabilizado e o cara foi lá e fez a corrida que tinha que fazer, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, eu acho que ele até está ciente de que pode cometer erro, porque tem que andar no limite para ganhar. O erro pode acontecer, mas ele não pode se abalar. Ele tem que voltar e continuar como ele estava antes, acelerando, indo para cima, entendeu? Sem medo. Confiante. E confiança de que é uma coisa que não falta para ele, habilidade não falta, a velocidade, quer dizer, ele é um piloto, né, o pessoal está dizendo que eu estou torcendo, mas eu não estou torcendo. Ah, eles falaram isso de você? Ah, falaram, né? Antes eu torcia contra o Hamilton, contra o Verstappen, desculpa, contra o Vettel, era anti-Vettel, depois eu virei torcedor do Hamilton, agora eu estou virando torcedor do Verstappen. Quer dizer, a gente elogia ou critica aqui o que a gente vê o piloto fazendo, não é? Entendeu? Se amanhã o Mick Schumacher, que eu não gostava do pai dele, se o Mick Schumacher começar a detonar, eu vou elogiar ele pra caramba, e toda vez que ele detonar eu vou elogiar. Não quer dizer que eu sou torcedor dele, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que tem de gente que não entende jornalismo e que acha que tudo tem um fundo, tudo é uma coisa que envolve humor, que envolve, enfim, perseguição, é, não dá, realmente é difícil. Mas o ouvinte do Louco, na sua maioria, entende as análises que a gente... Entende, acho que sim. Conhece a gente já há muito tempo, os que estão chegando agora estão conhecendo também, né? Sim. A gente elogia quem a gente acha que tem que elogiar, critica quem a gente acha que tem que criticar pelo que eles fazem na pista e um pouquinho fora dela também. Mas o resto, pra mim, tanto faz, porque no fim, não sou eu que ganho, não é o Fábio, não é o Bruno, são eles lá, os caras que ganham. Quando o Verstappen ganha uma corrida, ou quando o Hamilton ganha uma corrida, ou quando o Vettel ganha uma corrida, quem ganha é eles, não somos nós. Nós não ganhamos nada, nós estamos aqui pra analisar o porquê. Nós ganhamos, temos muitos ouvintes, né, Adalto? Aí nós ganhamos, né? Isso. Aí nós ganhamos, exatamente, entendeu? Então é isso. O Verstappen, eu acho que ele não tá sentido, como você falou, e tô começando a achar que não vai sentir nem lá na frente. E essa é a pergunta que eu ia te fazer, né? Vai por um caminho, é aquela história, né, Adalto? Eu sempre lembro do grande prêmio do Schumacher em 2003 pra ser campeão do mundo em Suzuka, como o Schumacher não era o Schumacher, né? Como no final de semana o Schumacher tinha, ele precisava de um ponto só. Ele não foi. Tem muita gente focando na questão dos erros, a gente pode até entrar nessa discussão, é uma discussão até interessante, né? O Hamilton erra, o Verstappen, eu acho que erro é uma coisa que não me surpreende mais. Nós nos acostumamos com campeonatos ganhos, até psicologicamente, na segunda, terceira corrida. O jogo tá sendo jogado de outra maneira, né, Adalto? Erro vai acontecer porque os caras vão andar no limite. Então a Mercedes vai errar, o Verstappen vai errar, a Red Bull vai errar. Erro vai acontecer agora. Não quer dizer que eles estão liberados pra errar. É segurar o erro. Mas, enfim, Adalto, essa é a discussão, eu acho válida, porque a gente tá vendo um campeonato, eu abri o café com velocidade ontem, dizendo o seguinte, eu tenho o meu padrão de corrida que eu não abro nunca a mão dele. Eu acho que em termos de corrida, ainda pode melhorar. Em termos de campeonato, não pode ser melhor. Não poderia ser melhor. Uma briga pelo campeonato igual essa, né, Adalto? Eu, 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 é difícil. Faz tempo que não tem. Faz tempo que não tem. Ainda mais entre duas equipes diferentes. Acho que talvez 2007, 2008, que Ferrari e McLaren brigaram o campeonato inteiro. 2012, eu gosto de considerar que aquela última prova Interlagos, a Ferrari tinha chance, né? O Alonso. Também, é, também. Mas ali eu já acho que ali, assim, eu considero que ali a Ferrari, a Ferrari tinha um carro muito inferior, bem inferior, era claramente inferior. E era o Alonso que tava fazendo a diferença total ali, pelo menos é a minha opinião. Hoje eu vejo os carros parelhos, eu vejo a Red Bull um pouquinho melhor agora, quer dizer, agora não, né? Desde o começo a gente falava isso e tomava porrada, né? Red Bull carro melhor, mas faltava potência, né? Faltava potência, entendeu? Então você tem que, você quando tem menos potência, você tem que usar menos asa ainda, você tem que prejudicar outras coisas pra tentar compensar a sua menor potência. Hoje a Red Bull com uma potência parecida, né? Que já tá aí, já tá confessada pelo Toto Wolff, pelo Hamilton, pelo cara da própria Honda, o diretor da Honda, que a potência tá ali, é... o carro hoje tá fazendo mais diferença agora, entendeu? E o carro da Red Bull já é melhor que o da Mercedes desde a pré-temporada. A Mercedes melhorou muito o carro dela, porque o carro dela na pré-temporada foi horrível, mas ainda não chegou no carro da Red Bull, na minha opinião. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Eu não sei se eu trago o Alonso nessa edição, você citou o Alonso? A gente tava falando aqui de 2012, ou se eu guardo ele pra edição de quinta-feira, porque eu tenho certeza que as perguntas... Eu não quero falar do Alonso porque vai acabar com as perguntas e as pessoas adoram perguntar sobre o Alonso, então eu tô na dúvida aqui se eu trago Alonso ou Alonso. Alonso de volta. Alonso de volta, é. Mas vamos lá, Adalto, vamos entrar na prova, vamos entrar no decorrer dessa corrida, enfim, vamos entrar na largada. Ô Alonso, quase eu te chamei de Alonso, olha lá. Adalto, teve um comentário e eu tô cada vez mais convencido de que o Nico Rosberg tava comentando pra Sky esse final de semana, é hoje um comentarista fundamental pra televisão, eles não deveriam contratá-lo só pra algumas provas, como eles fazem, eles deveriam pagar um caminhão de dinheiro pra ele comentar todas as provas, porque não só ele é um comentarista muito preciso tecnicamente, como ele tem um feeling, além de tudo ele tem uma coragem enorme pra comentar, né, porque ele chamou a corrida do Bottas de horrível, disse que o Hamilton foi muito mole nas ultrapassagens, eles colocaram o Gasly e o Norris lado a lado e teve aquele lance da prova em que o Norris xinga o Gasly de idiota por causa daquela fechada ali na curva 11. E o Rosberg, atrevido, fala assim, olha aqui, vocês dois tão analisando movimentos, eu queria lembrar que ele te chamou de idiota no rádio, viu, Gasly? Ah, ele falou, ele falou? Falou, falou. Ele tá com atrevimento, mas eu gosto disso, eu gosto de comentarista corajoso. Mas eu tô trazendo o Rosberg. Eu também, eu também. Eu tô trazendo o Rosberg aqui pra começar a falar da curva 1, porque o Rosberg falou antes da largada, Adalto, ele falou o seguinte, o vento de traseira aqui na reta principal, que seria vento de frente na reta mistral, na reta oposta, automaticamente o vento vindo de trás na reta da largada, o Rosberg falou, vai afetar a primeira curva, vai afetar a largada, vai afetar, o vento tá muito forte. Eis que o Verstappen dá aquela, é impressionante como não é uma escapadinha, ele luta com o carro. É, 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 dito e feito. E eu fico dizendo, né, nós, jornalistas, estamos perdidos, porque a partir de agora a gente vai ter que analisar vento, que é uma coisa insubjetiva, que é uma coisa difícil. O Rosberg tá complicando a nossa vida e, aliás, a Fórmula 1 tá muito sensível ao vento desde o Bahrein, na pré-temporada. Os carros tão sensibilíssimos ao vento. Mas, enfim, Adalto, a largada com vento ou sem vento, o erro do Verstappen comenta a largada pra nós, o começo em que, na hora que a Mercedes pulou na ponta, muita gente deu um... como decidido. Nós vamos chegar lá. Mas como é que você viu essa primeira curva, Adalto? Como é que você viu o começo, a largada da prova? Você sabe que como ele voltou, conseguiu voltar em segundo, né? Sim, foi. Só perdeu uma posição. Eu falei, ó, vamos esperar duas voltas, até porque o pneu da Mercedes demora um pouquinho mais pra esquentar, né? Sim. Vamos esperar duas voltas pra ver o que vai acontecer. Se o Hamilton abrir em duas voltas, aí vai ser difícil pro Verstappen. Mas isso não aconteceu, né? O Verstappen ficou atrás dele ali, ficou bem atrás dele. E eu falei, pô, a corrida tá totalmente aberta. Inclusive, na hora que o Verstappen tava na frente, o Hamilton em segundo, tava o Bottas empurrando o Hamilton. Eu falei, pô, a corrida tá muito aberta, né? E eu achei que, eu ainda vou te falar uma coisa, Fábio, eu achei que o undercut da... Na hora que a Red Bull fez o undercut, eu achei, nossa, é cedo. Eu teria esperado pelo menos mais umas três, quatro voltas. Falei, talvez não dê tempo de ele buscar. A Red Bull, se diz? É. A Red Bull tinha que cobrir o Bottas, né? Porque eles puxaram o Bottas na volta 17 e o Verstappen na 18. Houve o Bottas na 16 e o Verstappen na 17, enfim. É, é verdade, é verdade. Mas eu achei que foi, na hora, eu talvez não tenha me ligado disso, na hora eu achei que foi um pouco cedo. Falei, eu achei que foi um pouco cedo. Deviam ter esperado mais umas três voltas, eu pensei. Mas aí deu tempo, mas quase não deu, né? Porque foi na penúltima volta, né? É, e aí vamos lá, vamos no passo a passo, né? Nessa parte dos undercuts, onde pra mim reside ali a genialidade do Verstappen, né? Foi. A Mercedes tinha três segundos, o Hamilton pro Verstappen. Tinha três segundos, que é uma diferença considerável em termos de undercut ou possíveis. Sim, é uma diferença considerável. Até em erro. Sim, é uma diferença considerável. O Verstappen foi pro box. Mas aí veio a genialidade, porque o Verstappen foi, se eu não tô enganado. Tenho até anotado os números aqui. Já já consulto pra ter certeza. Mas 0.6 mais rápido na volta de entrada do que o Hamilton, comparando o que cada um fez. A troca da Red Bull, que não é surpresa nenhuma, foi 0.4, algo assim, mais rápido. E aí veio o 1.8 de vantagem que o Verstappen tirou já com o pneu novo. É aquilo que a gente já falou aqui várias vezes. A Red Bull aquece o pneu mais rápido. Aquece o pneu melhor. Então, o Bottas tirou o 1.1 ou 1.2 do Verstappen, porque parou antes. A Mercedes acreditou, na minha visão, que pronto, 1.1, 1.2, então nós estamos seguros. Estica o Hamilton mais uma voltinha. Porque isso significa pneu mais novo lá na frente. E pasmem todos, pasmaram todos da Mercedes. Essa volta que a Mercedes ficou na pista foi decisiva. O Verstappen tirou os três segundos. Tanto que tem um rádio da Mercedes para o Hamilton falando assim, você deve voltar 1.5 à frente do Verstappen. Para surpresa de todos. E aí depois tem outro rádio, né? Nós não sabemos o que aconteceu da Mercedes para o Hamilton. E aí, para mim, Adalto, esse foi o momento da genialidade. Depois nós vamos chegar na segunda parada. Mas esse momento do undercut, para mim, foi onde o Verstappen voou. E conseguiu tirar uma diferença muito grande. Foi, foi. Foi, foi. Não, ali tirou muita diferença mesmo. E depois tirou muita diferença também no segundo. Uma volta antes de ele entrar, ele fez uma volta, assim, maravilhosa. Não lembro agora de cabeça quanto foi. Mas uma volta antes de ele entrar, ele fez uma volta espetacular. Por isso que eu achei até que ele poderia ter ficado mais umas três voltas. Eu falei, pô, ele está com tanto pneu ainda? Com essa volta que ele fez? Mas aí deu... Quem estava errado era eu, pô. Ficou provado, né, de que estava certo. Sabe o que eu acho que pesou? Essa questão de que todo mundo começou, já na segunda, terceira, quarta volta, a perceber que o jogo seria jogado de uma maneira diferente. No sentido de que o desgaste de pneus ia ser muito maior. A gente teve até vários rádios. Daqui a pouco a gente pode até falar do rádio do Bottas lá no final da prova. Tem um detalhezinho lá que a transmissão da TV inglesa captou. Mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Acho que todo mundo percebeu, Adalto, que o undercut ia ser uma arma muito potente. Porque o desgaste de pneus estava mais assintoso do que se esperava. O recapiamento do asfalto, repito, foi decisivo. E a gente viu, talvez seja isso, Adalto, que a Mercedes, a Red Bull quis que o Verstappen cobrisse o Bottas. Porque a gente viu no pelotão do meio, o undercut já fazer muita diferença. O Leclerc e o Ricardo passaram, o Sainz e o Gasly, pelo puro undercut. Foi na parada, eles pararam mais cedo. Quando voltaram do box, Leclerc e o Ricardo na frente, eles estavam atrás. Deixaram o Gasly e o Sainz para baixo. Então ali o undercut já se mostrou par. Está forte. O Bottas começou a falar no rádio, vamos fazer duas paradas, vamos fazer duas paradas. Mas daqui a pouquinho a gente chega no Bottas. E aí eu acho que a Mercedes, eu acho, também é visão minha. É que a Mercedes cobriu o Bottas para, desculpa, a Red Bull cobriu o Bottas para se garantir. Não, mas é verdade, você tem razão. Na hora eu não me toquei disso. Eu não me toquei disso. Fora que talvez a Red Bull ficou com medo do Hamilton parar antes, talvez. E tomar o undercut igual tomou em Barcelona. Isso, isso. E aí, Adalto, depois de tudo isso, veio a... Tem muita gente comparando, né? A dinâmica da prova de Barcelona com a dinâmica da prova de Paul Ricard. Teve, assim, o seu lado semelhante no sentido de ir buscar, né? Parou, foi buscar. Aliás, até quero saber o que você acha disso, Adalto. Eu acho que pelos pneus que a gente tem hoje, pela configuração da Fórmula 1 que tem hoje, já está provado que ir buscar funciona. Funciona. Ficar segurando o pneu já me parece que não é o melhor remédio. Porque, vamos lá, o Verstappen conseguiu buscar o Hamilton no Bahrein. Conseguiu, só não ganhou a corrida porque teve aquilo, ultrapassou, foi fora da linha. Mas buscou, tinha lá para buscar. O Hamilton buscou o Verstappen na Espanha e agora o Verstappen foi buscar o... Eu acho que essa estratégia está se consolidando como efetiva, né, Adalto? Eu acho que sim, acho que vai ser difícil a gente ver próximas corridas com uma parada só. Acho que vai ser difícil. Pode ser, é. Pode ser. E você vê, o pneu vermelho nem foi usado, pneu macio, né? Ninguém. Impressionante, né? Quando ninguém usa um pneu, né, Adalto? É o atestado de não vale, né? De não é vale. Na sexta-feira, no meu vídeo, eu falei, ó, os caras que vão pro Q2 vai tudo de pneu médio porque esse pneu vermelho não está aguentando nenhuma volta rápida. Isso. Quer dizer... Não, ele não estava aguentando os três setores. Pois é. Ele estava chegando no segundo. Por isso que eu achei ousado a Red Bull tirar a asa porque os pneus estavam se degradando muito na sexta-feira. Mas, enfim, na Áustria, Adalto, eu não sei quantas paradas são. Não estou me lembrando. Será que vai ser uma parada na Áustria? Porque agora é o seguinte, né? Essa é a próxima pergunta que eu vou te fazer. O que a Áustria tem a ver com o Paul Ricard? Porque a Áustria tem mais reta, a Pirelli até chama a Áustria de uma pista de nível 4 de Downforce. Entre 5 na escala, ela chama de 4. Eu até me surpreendi, porque é muita reta. Você acha que vai ser um cenário semelhante, Adalto, do que a gente viu em Paul Ricard? Ou você acha... O que muda de Áustria para a França? Eu acho que muda que na Áustria não tem curva de raio longo. Você só tem... Na Áustria você tem a curva 1, que é quase uma esquina. É que tem uma área grande ali, mas é uma curva de 90 graus. A outra também. A outra também, que seria a 4, né? É a 3, né? Eles fazem a primeira curva e tem aquela puxadinha que agora chamam de 2, e aí fazem a freada para a 3. Para depois chegar na 4, que é a do Albu contra o Hamilton. Essa 4, acho que talvez seja a única, um pouquinho, que é curva. Depois entra para aquela curva direita que vai naquele dente, né? Duas para a esquerda, que ali são curvas, mas ali não dá para ultrapassar. E são as duas únicas curvas para a esquerda que tem na pista. Depois você tem outra esquina para entrar na reta. Então, eu acho que ali, a diferença é que nós vamos ter ali, é uma pista, é um autódromo real, de fato, não é uma pista de rua, mas com 70% de curvas de rua, porque são curvas de 90 graus, né? Onde não pressiona tanto o pneu assim. Pelo menos o lado esquerdo do pneu, as curvas esquinas são para a direita, né? Então, os pilotos vão frear basicamente em linha reta, não pressiona tanto o lado esquerdo do pneu. Só pressiona um pouco o lado direito naquelas duas curvas para a esquerda, que também não é muita coisa, entendeu? Mas eu acho que eles vão fazer duas paradas também. Eu estou achando que vai ser duas paradas, e acho que a Pirelli está louca de chamar essa pista de Dalforce 4 de jeito nenhum. Pois é, me surpreendeu, me surpreendeu também. Agora, inclusive, tem um detalhe, né, Adalto? Vão ser duas corridas na Áustria e com dois jogos de pneus diferentes, né? Duas combinações de pneus diferentes. Duas combinações diferentes. Agora, o próximo grande prêmio, oficialmente o grande prêmio da Styria, ele é com os pneus iguais aos de Paul Ricard. Quando for a corrida chamada grande prêmio da Áustria, ou seja, a segunda, eles vão descer uma casa, não é isso, Adalto? Fazer ser cinco, ser quatro, ser três. Isso. Eu não sei, viu, Adalto? Eu acho que o asfalto de Paul Ricard, com o recapeamento, estava muito abrasivo. Não sei se o asfalto da Áustria vai ser igual, e eu acho que isso pode mudar o jogo. Agora, a Europa está sofrendo uma onda de calor, né? Então, se tiver aquele calorão, aí o desgaste volta a ser também um fator preponderante, né? Volta, volta. Ele está cada vez mais quente, né? É, eu ia te perguntar quem vai ganhar, mas eu não vou fazer isso, porque eu não gosto de futurologia, eu não vou te colocar na futurologia. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, a Red Bull ganhou... Não sei quem vai ganhar, tem essa. Ah, ótimo, melhor ainda. A Red Bull venceu em Paul Ricard, né? Categórica, bonita vitória, vamos falar mais aqui das estratégias, não terminamos ainda. Mas eu acho que é importante a gente olhar performance e resultado, eu sempre falo isso. A Red Bull ganhou por um detalhe, né? Foi por muito pouco. A Mercedes não é... Não é essa... Eu até achei que, dessa vez, eu achei que a reação do Hamilton foi condizente. Ele falou, olha, não, não estou tão abalado, porque a gente fez, a gente lutou. Não que o Hamilton esteja satisfeito, claro que não. Mas a gente tem que pensar nisso, né, Adalto? Eu acho que a disputa, e esse é o grande sabor de 2021, é um detalhe aqui e outro ali. A gente está vivendo uma Fórmula 1 em que, se o cara demora uma volta para parar, que eu acho que foi o caso no Paul Ricard, é fatal. Se o cara dá uma erradinha no qualifier, é fatal. Se a equipe não calcula um movimento estratégico, é fatal. Está muito no detalhe, né, Adalto? Está muito no detalhe. Não, tanto é assim que, teoricamente, Mônaco e Azerbaijão, que são pistas que, teoricamente, a Mercedes não tinha chance, em Mônaco, o Bottas ia fazer segundo lugar, fácil. Sim. Deu aquele problema no pitch. E o Azerbaijão, o Hamilton ia ganhar a corrida. É verdade, bem lembrado. Entendeu? Então, quer dizer, e são pistas totalmente fora da casinha, em relação às outras, né? É. Em relação às pistas normais. Então, realmente, você está falando. O Bottas não foi segundo por um detalhe. O Hamilton não ganhou o Azerbaijão por um detalhe. O Verstappen ganhou por um detalhe, agora, no GP da França. No Bahrein, foi aquele detalhe da ultrapassagem? Isso. Foi o detalhe da ultrapassagem. Então, está nos detalhes, está nos detalhes. Hoje, o Totó falou, tem que fazer tudo perfeito, se quiser ganhar. Qualquer coisa errada que fizer, vai perder. Eu estou com essa sensação em relação à Mercedes, viu, Adalto? Aliás, ó, ouvintes, vocês estão proibidos de perguntar na quinta-feira quem vai ganhar, quem é favorito. Se eu estiver aqui na quinta-feira, eu vou lixar, limar essas perguntas. Não serão nem cilidas, mas brincando, falando sério. Eu fiquei com a sensação... Oi, pode falar. Eu só apostei... Sabe que eu aposto todas as corridas. Esse ano, eu só fiz duas apostas. Quem tem dinheiro como você, pode fazer isso, claro. Eu só fiz duas apostas. Eu apostei no Bahrein e apostei em Mônaco. Perdi no Bahrein e ganhei em Mônaco. Nas outras, eu não apostei. Porque você vai apostar sem ter um pouco de certeza, você está queimando dinheiro, está jogando dinheiro fora, entendeu? Não, então... O Adalto é daqueles que fala assim, aposta é para os fracos. Eu faço projeções calculadas, matemáticas, com base estruturais em resultados e vou lá e ganho. Vamos lá, Adalto. Vamos voltar aqui então para a corrida. Eu fiquei com a sensação, Adalto, de que essa derrota da Mercedes, embora exatamente o que nós falamos, é um detalhezinho aqui, mas a força da Red Bull, para mim é aquela do engenheiro olhar para o outro no box ou lá na fábrica da Mercedes, um olhar para o outro e falar assim, é, ferrou. Para mim, o grande statement, vamos dizer assim, o grande afirmação foi essa, mais do que no Bahrein, mais do que onde mais o Verstappen ganhou. Mônaco ali foi tudo aquilo, aquela circunstância, Leclerc, Napoli, sem largar. Essa para mim, Adalto, eu não sei se você tem essa sensação, essa para mim foi a primeira declaração de força da Red Bull. Não estou falando tecnicamente, o carro é forte, a gente já sabe disso, mas é aquela assim, eu venho, eu posso ganhar de vocês em Paul Ricard, eu não vou ser um adversário fácil, eu posso até perder o campeonato. Mas me parece, Adalto, que não vão degringolar, como a Ferrari degringolou em 2017, 2018. O Christian Ronald falou no sábado, se a gente conseguir ganhar da Mercedes aqui, a gente consegue disputar em qualquer lugar. É isso, ele disse, é verdade. E eu concordo, você concorda também. Eu concordo também. Então, que ótimo. Nós vamos ter disputa em todas as pistas. Isso é... Pô, o que a gente podia querer mais do que isso? É isso, é isso. E não saber quem vai ganhar, não ter... Sabe, mesmo que você não tenha... Lógico, a gente nunca tem certeza absoluta quem vai ganhar. E a gente pode ter uma tendência de achar que essa pista é assim, assado, né? Mas agora realmente está difícil, entendeu? Eu acho, assim... Eu acho que o Verstappen é um pouquinho, um pouquinho favorito, mas é um pouquinho, tão pouquinho, que eu não tenho coragem nem de apostar. Nem vou apostar. É isso, é isso. Eu até... Adalto, tem uma coisa também que eu coloquei no meu Twitter que me chama muita atenção. O número de alternâncias dentro da prova. Isso está absolutamente fantástico. Azerbajão é Hamilton largando melhor do que o Verstappen. Aí vem as paradas, o Verstappen toma a ponta. Aí vem o estouro do Verstappen, o Hamilton vai para ganhar. Aí o Hamilton esbarra no botão, não ganha mais. Em Porricar, a tendência foi a mesma. Verstappen larga na frente, mas escapa na primeira curva, fica para o Hamilton. Aí vem o undercut. Verstappen de novo na ponta. Aí o Verstappen para e tem que buscar. Teve um momento, Adalto, que quando o Verstappen fez a segunda... Vamos entrar então agora para finalizar a parte estratégica. Quando o Verstappen fez a segunda parada, aquela que começou a caça, ele começou a atirar dois segundos por volta. Não sei se você percebeu. Mas tem uma hora ali na volta 42, 44, que a diferença para de cair. Para, para. Eu pensei, eu pensei, pronto, vai dar Hamilton. Ou seja, mais uma vez era uma tendência para um, para outro. Então, Adalto, queria até que você falasse sobre isso. É impressionante como dentro das provas nós estamos tendo alternâncias que em campeonatos inteiros nós não tivemos. É verdade. de quem vai ganhar, de quem é líder atualmente da tabela na matemática, de pontos. É impressionante, né, Adalto? Então, é que eu te falei, quando o Verstappen parou na segunda vez, eu falei, não vai buscar, vai perder. Parou muito cedo, tem muita... Ah, eu achei que você estava falando muito cedo na primeira parada. Não, não, não. Era para cumprir o Bottas. Não, na segunda. Ah, não, tudo bem. Então, está entendido. É, na segunda. Eu falei, está muito cedo, tem muita volta ainda. Tinha 22 voltas com o pneu amarelo, né, Adalto? Isso, com o pneu amarelo. Esse pneu em 10, 15, 10, 12 voltas já não vai ter mais performance que precisa. Não vai chegar, o Hamilton vai ganhar. Red Bull fez besteira. E eu pensei isso na hora. Tweetou, não. Você podia ter tweetado sobre isso e eu ia lá pintar o seu tweet. Não, eu falei... Você fica no WhatsApp, né? Você gosta de WhatsApp. Eu falei, olha, eu acho que foi cedo demais. Eu falei isso no WhatsApp para os caras. Eu acho que foi cedo demais. E aí, o Verstappen começou a tirar aquela diferença e quando parou, eu falei, aí, ó, acabou o pneu. Acabou o pneu, não vai dar mais. E aí, ele chegou e passou, depois vamos falar sobre isso, mas passou com uma facilidade que eu não esperava também. Exatamente. Vamos chegar nisso aí já já. Agora, tem uma coisa, Adalto, que a gente tem sempre que lembrar, né? O pneu, seja ele branco, amarelo, vermelho, enfim, uma coisa é você largar com esse pneu, porque você larga com o carro pesado, né? Quando você... Quando faz... Eu acho que isso pode ter sido o fator, né? Quando você faz um extinte mais longo no final da prova, você tem pelo menos dois fatores. Pista um pouco mais emborrachada, às vezes faz muita diferença, e o carro mais leve. Então, eu acho que talvez por isso, Adalto, eles tenham aguentado. O carro pode ter 50 quilos mais leve. É, eles largam com 100, né? Hoje em dia, eles largam com 100. Então, enfim, tem que chegar ali com aquela sobrinha. Mas vamos lá, vamos chegar então na parte final da prova. Eu até tuitei sobre isso, Adalto. Eu achei que o Hamilton fosse defender mais a posição. Eu achei que o Hamilton fosse pelo menos dar o lado de fora. O Hamilton fala uma coisa que é verdade. É, não tinha mais pneu, tinha muita farofa ali na pista, né? Os marbles, como eles falam em inglês. Eu não tô te dizendo que a justificativa dele é pra se descartar. Mas, Adalto, vale título mundial, você tem que pelo menos oferecer uma leve resistência. Você não acha? Eu acho, eu acho que no mínimo ele tinha que fazer o best-top pra ultrapassar ele por fora. No mínimo. Exato. No sujo. Exato. É. Vai pra parte suja, vai lá pra fora, entendeu? Porque aqui é minha. Eu tô na frente, a pista é minha, eu vou pôr o carro mais pra dentro, você vai ter que pôr pro lado de fora. O Bottas tentou, né, Adalto? O Bottas tentou. O Bottas foi lá na parte do sujo e errou completamente, né? Acabou saindo pela culatra, né? Errou, errou. Errou mesmo. Errou mesmo. E depois, depois que o Pérez ultrapassou, o Pérez também errou. Tanto é que se você... Você fala na saída da curva, né? Na saída da curva. Sim. Na saída da curva. Sim. Imediatamente após ele ter ultrapassado, ele teve que frear muito dentro pra ultrapassar, ele perdeu a saída da Schickane ali, tanto é que não foi punido, eu acho que acertaram. Já elogiei também no Twitter a direção de prova por isso. Eu acho que acertaram. Porque tinham errado com o Verstappen, agora acertaram. Porque a ultrapassagem, ela tem... A ultrapassagem não é só o momento que o cara tá ultrapassando o outro. A ultrapassagem, ela começa com o piloto atrás, preparando a ultrapassagem. Depois tem... Ele coloca de lado e depois ele termina a ultrapassagem depois que ele tá com o carro todo na frente. Tudo é ultrapassagem, né? Tudo é um movimento, né? Isso. É tudo um movimento de ultrapassagem, né? Então, quer dizer, o Bottas pelo menos dificultou a ponto de o Pérez não conseguir terminar o movimento dentro da pista. Sim. E aí o Bottas, não sei se você reparou, o Bottas na reta seguinte ele encostou no... Ele encostou no Pérez. Né? Aí que não tinha mais jeito mesmo. O Pérez tava muito mais rápido e começou a abrir. Eu achei estranho. O Hamilton simplesmente não fez nada. Eu achei estranho. Porque o Hamilton é um cara difícil de ultrapassar e não foi dessa vez. Tem uns seguidores, Adalto. Eu sempre falo, eu sou muito sortudo porque no Twitter 99% lá do pessoal que segue é gente que discorda bem e propõe. Gente que manda link, que manda informação. Mandaram pra mim, mandaram até pra você também, né, Adalto. Fotos do carro de 2022. Isso. Muita coisa legal. Teve um seguidor... Ah, meu Deus. Me fugiu o nome dele. Eu vou tentar recuperar aqui. Ele observou uma coisa muito interessante, Adalto. Na hora que você vê a ultrapassagem do Verstappen na câmera que tá no bico do carro da Red Bull, você vê que o Hamilton dá uma leve mexida e depois volta. Talvez seja que ele percebeu muito tarde. Pode ter sido. O ouvinte me chamou a atenção disso. O seguidor lá me chamou a atenção disso. E eu disse, olha, você tem uma certa razão. Porque não é que o Hamilton não fez nada. Ele faz. Então talvez ele percebeu, porque essa asa, né, traz o carro com muita força. Talvez ele percebeu e recuou. Você chegou a olhar isso, Adalto? Se você não viu, eu recomendo você dar uma olhada nessa câmera on-board. Porque pode ter sido assim, não vou mais. É só nessa câmera que dá pra ver isso, inclusive. Sim, sim. Só na câmera on-board, sim. O Hamilton chegou a fazer um movimento pra esquerda, mas voltou rápido. Mas o Verstappen não se assustou. Diferente. Vamos comparar agora aqui com aquela batida do Bottas com o Russell. O Bottas chegou a fazer isso, só que o Russell se apavorou. Você acha que foi apavoramento ali? Eu acho que o Russell perdeu o controle do carro totalmente. Não, mas ele perdeu. Mas por quê? Por que ele perdeu? Porque ele tirou o carro um pouco pra direita e saiu do trilho. O Verstappen, repara nessa ultrapassada do Hamilton, não mexe no volante. Na hora que o Hamilton dá esse sustinho nele, digamos assim, ele não mexe no volante. Ele continua ali. Vou olhar isso, vou olhar isso, vou reparar isso. Olha isso, olha isso. Eu reparei isso daí, entendeu? Então, aí você vê também as diferenças entre os pilotos, um cara muito mais muito mais experiente que o Russell, está disputando o título, tudo. Eu não estou dizendo aqui que o Russell é ruim por causa disso, o Russell é ótimo. Inclusive, talvez tenha sido a melhor corrida dele do ano essa. Décimo segundo puro, né Adalto? Sem nenhuma quebra, aliás, ninguém quebrou. Exatamente. Todo mundo chegou na corrida, não teve quebra nenhuma. Chegou na frente de uma Ferrari, hein Adalto? Chegou na frente de uma Ferrari, incrível. Então, quer dizer, mas de qualquer maneira eu achei pouco o que o Hamilton fez. Eu também achei, também achei, eu twittei sobre isso ontem. Aliás, eu recuperei aqui, foi o Marcelo Lemos, foi o seguidor lá que colocou essa ponderação ali de que há um movimentinho do Hamilton que pode ter sido sim uma hesitação e ele pode ter recuado para não jogar o carro tarde demais. Isso é legal porque a gente percebe no Verstappen e no Hamilton, eles já dividiram curvas em várias corridas nesse ano. Um respeito. Exato, é isso que eu ia dizer. Não há uma intenção digamos assim, desleixada, para não bater de propósito evidentemente que não, mas não há um desleixo para lembrar do âncora. Não há, não há. É verdade, é verdade. Há uma tentativa assim, ó, vamos brigar. Isso pode até mudar, Adalto, no decorrer do campeonato, na hora que chegar naquela hora em que o cara pode falar assim, ó, eu estou bem aqui na tabela, vamos, se você vier, vamos os dois para fora. Isso é natural da Fórmula 1. Mas até agora, é isso aí que você cravou, a palavra é essa, respeito. Os dois se respeitam. É um respeito incrível entre eles. Você vê que o Toto Wolff, o Marco e o Christian Ronald ficam se cutucando o tempo todo. Se cutucando não, quase se, quase se, aliás o Rosberg de novo foi atrevido, porque os dois foram dar entrevista ao mesmo tempo na TV em casa e o Rosberg ficou. É, você deu o troco de Barcelona, né? O Toto Wolff, você falou que a asa deles ajudava e eles ganharam o seu emprego. O Toto Wolff até se torna. Por que você está contra mim, Rosberg? Não sei se você viu isso. O Toto Wolff até falou, por que você está me atacando, Rosberg? Eles levaram tudo para o bom humor ali. Mas enfim, a troca de farpas está mais entre os diretores, né, Adalto? Do que? É. O Hamilton e o... e o Verstappen não falam nada um contra o outro. É. Você não viu uma declaração. Às vezes fica até... Teve uma de levinha, né? De que o Hamilton falou na Espanha, de que o Verstappen poderia estar querendo provar alguma coisa e o Verstappen respondeu, Helena, não tenho o que provar nada. É verdade, é verdade. Acho que foi essa só. É verdade, é verdade. Acho que foi essa. Aliás, a Fórmula 1 colocou os dois lado a lado nessa quinta-feira. Nesses que eu chamo de trombolho, né? Que são essas entrevistas coletivas. que tinham meia hora, eram cinco pilotos, três na frente, dois atrás. Isso, isso. A imprensa toda reclamava que tem essas 30 minutos, é um sato, eles não falam nada. Aí a Fórmula 1, parece que de pirraça, fez o seguinte, colocou quase duas horas. E teve esse coletivo fazendo agora as duplinhas, né? Mas às vezes dá pra tirar algumas coisas interessantes. Eu tenho até algumas anotadas aqui neste meu caderninho, que mais pra frente a gente pode até trazer aqui. Mas nesse final de semana colocaram... Esse caderninho tem muita coisa. Eles colocaram o Hamilton e o Verstappen lado a lado, mas a entrevista foi tranquila, foi... Eles discordaram na questão dos pneus, que aí começou aquela farpa da pressão, né? A pressão literal, né? A pressão dos pneus, o PSI. O Hamilton falou que não, alguém... Eu acredito na Pirelli, se a Pirelli fala que tá mudando é porque alguém tá fazendo alguma coisa. E o Verstappen fala, não, nós fizemos tudo certinho, é... E não temos nada. Aliás, quer falar mais alguma coisa sobre isso, Adalto? Essa corrida com a pressão mais verificada, né? A Pirelli fazendo verificação agora após a corrida, até me surpreende que não faziam isso. Achei que faziam, mas agora verificando a pressão dos pneus também após a prova. Enfim, Adalto, quer colocar alguma observação sobre isso? Não, eu acho que... Eu acho que... Já falamos bastante sobre isso. Eu estranhei a pressão tão alta desse jeito, né? Mas não aconteceu nada, então, na parte de segurança, pelo menos, parece que melhorou. Vamos ver quando chegar em pista que o pneu precisa aguentar como o Silverstone, como talvez Holanda. Vamos ver se o pneu vai aguentar, entendeu? Se essa pressão aí não vai se voltar contra a própria Pirelli. Vamos ver, vamos ver. É porque a Pirelli alega, né? Rapidinho, gente, pra gente voltar pra corrida aqui, que é muito mais interessante, claro. A Pirelli alega que as equipes estavam baixando intencionalmente a pressão dos pneus, justamente porque com menos pressão, mais partes da ponta encostam no solo, né? Com mais pressão, mais o pneu fica no formato, digamos assim, balão, eles até usam balum em inglês, e aí encosta no solo mais a parte da ponta, e isso vai dando bolha, vai dando grain, enfim. Então, as aquelas... Sabe, ó, uma coisa interessante, um dos grandes segredos do Piquet em Silverstone era esse, ele ia com dois, três PSI a menos que os outros, por isso que ele andava tão bem lá, ele mesmo falou depois que terminou a carreira isso. Ah, é? Então as equipes usam isso até hoje, só que as equipes estavam fazendo, segundo a Pirelli, e nas entrelinhas, porque a gente já criticou aqui o comunicado da Pirelli na semana passada, mas nas entrelinhas, por que são nas entrelinhas? Porque a FIA vem com uma série de diretivas depois, não pode fazer isso, tá proibido isso, então a gente lê nas entrelinhas que estavam fazendo isso. Ora, vai proibir porque se não tinha ninguém fazendo. E nas entrelinhas a Pirelli disse que estavam fazendo isso, olha, estavam tirando o cobertor às vezes mais de 30 segundos, a Red Bull fez isso na Espanha, eu não sei se por causa disso, mas no qualifying da Espanha, quem tem off-film TV, vai lá e vê, foi no Q3, inclusive, se eu não me engano. Eles tiram o cobertor e o carro fica sem o cobertor em quase um minuto, e muita gente dizendo que isso é pra quê? Pra baixar a pressão dos pneus. Gente que, segundo a Pirelli, tá adulterando até o medidor de pressão, que indicando lá a temperatura do cobertor, porque o máximo é 100 na roda traseira, 80 na dianteira, e dizem que tinha equipe fabricando, tava indicando lá 100, mas era mais do que isso. Enfim, aquece mais o pneu pra deixar a pressão cair mais rápido no comecinho da prova. Enfim, várias artimanhas que a Fórmula 1 tá publicando, mas é como o Adalto falou, como não aconteceu nada, presume-se que, em termos de segurança, foi efetivo. Mas vamos voltar, vamos voltar pra prova, a gente já tá aqui com o quê? 48 minutos. Eu vou falar uma coisa pra vocês, o programa hoje não tem uma horinha não, tá? Não tem esse negócio de âncora querer acabar o programa com uma hora não. Hoje nós vamos passar um pouquinho, hora, bolas. Já falei que eu quero ser melhor do que o âncora aqui. Mas, Adalto, vamos voltar pra prova então. Como é que você viu a corrida dos dois números dois, Adalto? Vamos chamar assim, Pérez, Botas, o Botas atacando a equipe no rádio, daqui a pouquinho eu vou dar um detalhe sobre isso, mas o Botas bravo com a equipe no rádio, o Pérez começa por um caminho, vai pelo outro, enfim, Adalto, como é que você viu o papel dos dois, Botas e Pérez, nessa corrida? Eu achei que já é a segunda vez que a Mercedes faz uma estratégia furada pro Botas, ele pedindo ali pra duas paradas, pediu duas vezes, depois ele ficou puto, na terceira ele falou, pô, ninguém me ouve, eu tô pedindo aqui, tô falando que a corrida é pra duas paradas e ninguém me ouve, quer dizer, entendeu? Então, apesar de que o Pérez fez uma parada só, né? Foi. É, vamos, o Pérez fez uma parada só, então, eu achei que o Pérez teve um papel fundamental na vitória do do Verstappen, porque a Mercedes não parou o Hamilton depois da segunda parada do do Verstappen, porque o Hamilton voltaria atrás do Pérez, e o Pérez poderia segurá-lo na pista, porque o Pérez estava rápido. Será que foi essa a causa? Porque o Verstappen parou sabendo que ia ter que passar o Bottas. Isso. O Bottas, a Red Bull cobriu o segundo piloto, a Mercedes não, será que foi por causa disso? A Red Bull já foi com essa intenção para a corrida, a Red Bull, não é que ela mudou a estratégia no meio da corrida, a Red Bull já foi com a intenção de duas paradas, e eu acho que a Red Bull até achou que a Mercedes também ia para duas paradas, e por isso que ela parou o Verstappen tão cedo, com medo que o Hamilton parasse antes, entendeu? Então, ela parou tão cedo o Verstappen. Então, eu achei que o Pérez tem um papel fundamental, coisa que a Red Bull não tinha antes, porque os segundos pilotos da Red Bull ficavam lá para trás, então era o Verstappen contra as duas Mercedes, entendeu? Agora não, agora você tem, você teve, pelo menos, em Baku e agora na França, você teve as duas Mercedes tendo que lutar com as duas Red Bull, entendeu? Então, isso ajuda demais, o Pérez está entendendo o carro, ainda está longe do Verstappen, mas está muito melhor do que era Albon e Gasly, né? Nem se compara, né? Agora já chegou num ponto que não dá nem para comparar, né? É, não dá nem para comparar mais, então, quer dizer, tem uma disputa aí, não só de título de pilotos, mas também de título de construtores, de segundos pilotos, entendeu? Tá, Pérez, eu estou até, eu estou até assim, vou falar muito, vai para a próxima corrida, alguém dispara, ganha com um minuto na frente, vai ficar com a cara de bobo, mas pô, é... Não vai acontecer, não vai acontecer, acho que não vai acontecer, entendeu? Porque está muito bom para ser verdade, muito bom para ser verdade. Agora, você falou do campeonato de construtores, 37 pontos a Red Bull já abre, né Adalto? Impressionante, né? Isso é inesperado, né? Se a gente pode considerar os 12 que o Verstappen abriu, eu considero uma diferença absolutamente buscável, absolutamente... fácil. Mas já fica ali naquele limiar no sentido de, se acontecer alguma coisa na Áustria, já é um, digamos assim, um precedente para uma diferença maior. Sim, sim. Agora, a diferença de construtores, 37 pontos, essa me impressiona mais, Adalto. Também, para mim também. Uma coisa que eu fiquei, queria até te perguntar isso, por que que a Mercedes não fez o Bottas fazer a melhor volta no final da corrida, depois que o Pérez ultrapassou, tinha um minuto para o... Ah, tem uma explicação, tem uma explicação. A Mercedes achou que o Pérez seria punido por aquela saída que nós já falamos aqui. Então, a Mercedes falou, não vamos parar, porque se ele for punido, a posição é nossa, a gente ganha mais pontos do que a melhor volta. Mas, eu não sei, você teria feito isso? Não, eu não teria apostado numa punição, não. Eu também não. Eu tenho... É porque o Pérez entrou em investigação, isso até foi notificado pela FIA durante a prova. Ele entrou em investigação. Foi. Mas, enfim, eu sou contra esse ponto para a melhor volta, eu acho que o piloto tem que ir para cima, a gente já debateu isso aqui várias vezes. Agora, a raiva do Bottas, Adalto, porque agora eu vou informar o detalhe, porque o Paul de Resta, comentarista da Sky, ele fica, muitas das corridas que ele vai, ele fica ali no rádio só monitorando, ele fica no Race Control, então ele vai monitorando os rádios e ele vai antecipando os rádios antes deles entrarem na transmissão oficial, porque tem um delay. Enfim, ele vai pegando algumas coisas que são legais, às vezes é ele, às vezes é o Anthony Davidson, e ele citou o seguinte, Adalto, que a raiva do Bottas se justifica porque lá no começo da prova, quando o Bottas estava falando, vamos fazer duas paradas, não vou aguentar. Aliás, o Verstappen também tem esses rádios, eu não vou aguentar com esse ritmo. Eu até acho que a Mercedes, eu acho que a Red Bull não veio com a estratégia pré-planejada, Adalto, porque ela andou só 14 voltas com pneus mais duros. Se ela tivesse invertido e depois colocou um macio usado, se ela tivesse pré-programada, eu acho que ela voltaria e esticaria com o duro lá no final, mas enfim, questão de ponto de vista. Mas só a informação do Bottas, o Paul de Resta afirma que o Bottas pedia a Adalto e a Mercedes nem sequer respondia, não houve nem aquele não, peraí, vamos ver, calma, lá na frente, diz que era silêncio no rádio, diz o Paul de Resta que estava monitorando. Ah, isso eu não sabia também. É, e que isso teria sido uma razão do Bottas estar irritado, porque o Bottas ele fala um palavrão, ele fala, por que que ninguém me ouviu lá no começo da prova quando eu pedi para trocar duas vezes? E aí eu entendo o Bottas, porque você faz uma leitura de que acha que não vai dar certo, acaba se mostrando certo lá no final, ninguém te responde, você ainda toma um passão, como você disse no popular, a temperatura vai lá no alto, né? Vai, vai, não. Eu tenho a impressão, Adalto, de que o Bottas está cada vez mais rebelde, cada vez menos a Mercedes pode manipulá-lo, digamos assim, e quando você tenha falado uma coisa certa, a estratégia dele para mim foi totalmente desenhada para ajudar o Hamilton, não foi desenhada para ele tentar ganhar. Não, é, foi, foi, para ajudar o Hamilton, entendeu? Então, é isso, o Bottas foi prejudicado, eu acho que a segunda corrida seguida, que ele é prejudicado, a estratégia também dele em Baku foi horrível também, já foi com acerto errado, teve uma estratégia horrível, então, eu não acho que seja de propósito, porque eu acho que a Mercedes não faria isso, porque ela está se prejudicando, como você falou, já são 37 pontos no campeonato de construtores, que para a equipe é mais importante que o de pilotos, porque é onde vem a grana, é onde vem a grana para a equipe é o campeonato de construtores, entendeu? Então, eu não acho que seja sendo proposital, mas, eu acho que eles têm que se ligar que eles precisam do Bottas também, eles usaram o Bottas desde que o Bottas está lá, e agora que eles precisam mais do Bottas, que você tem outra equipe com dois carros, eles precisam mais ainda do Bottas, entendeu? Então, acho que eles têm que ficar espertos. Vamos ver como é que vai ser na Áustria. Eu tenho a sensação, Adalto, vamos lá, Áustria, que é uma pista que o Bottas já venceu em 2016, aliás, é a primeira vitória dele com a Mercedes, se não estou enganado, não, foi na Rússia, a Rússia era antes, a Rússia vinha... No ano passado, uma das corridas ele ganhou lá. É verdade, é verdade, uma das corridas no ano passado ele ganhou. Eu tenho a impressão, Adalto, de que vamos lá, domingo, tem Fórmula 1 nos dois próximos finais de semana, domingo, estamos lá assistindo uma corrida, Bottas liderando, Hamilton em segundo. Se vier a ordem barriquelística da Áustria em 2018, eu tenho a impressão de que não cede, Adalto, pode ser uma impressão assim, absolutamente achismo, e é, absolutamente achismo, meu, mas pelo que eu estou lendo do Bottas, essa complacenciazinha, até porque, Adalto, vai aquilo que a gente já falou aqui, está tudo muito encaminhado para o Russell, está tudo muito de atendendo, e eu acho que o Bottas está meio no modo, não é que ele vai desrespeitar a equipe, não é que ele vai prejudicar a equipe, mas eu estou achando que uma ordem, por exemplo, para ganhar a corrida, acho que ele não, nem sei se viria, o Toto Wolf fala, é cedo para dar ordem, e ele pode estar mentindo, mas é cedo para dar ordem, mas eu tenho a impressão de que não dá para brincar com o Bottas como dava em 2018, não, Adalto, você acha isso também? Eu acho que, concordo com você, eu acho que a ordem não vem, se ele estiver em primeiro, realmente ou em segundo, eu acho que a ordem não vem, se vier, tenho muita dúvida se ele vai respeitar isso, muito, muita dúvida, é verdade, é verdade, porque o Toto Wolf está falando, há duas semanas, quando começou muito a botaria sobre o Russell, que quem vai decidir isso é o próprio Bottas, com desempenho, com resultado, então, se o Toto, está falando isso, se manda ele tirar o pé, cairia em contradição, entendeu? Então, fica difícil assim, entendeu? Então, não sei, eu acho que a ordem não vem, se vier, tenho muita dúvida que ele vai cumprir. Adalto Silva, Pereira Nogueira, Alves de Azevedo, o que aconteceu com a Ferrari, Adalto Silva? Ele despencou durante a... Carruado tirou abóbora, porque, vou te falar, não sabe? Tem explicação, Adalto, eu estou lendo muita coisa e ainda não consegui achar uma explicação que me convença, mas vamos lá, vamos você, às vezes você consegue. Eu acho que a Ferrari é o seguinte, a Ferrari, tudo que ela vai bem em esquina, ela vai mal em curva, eu acho que a Ferrari, ela está pecando no uso dos pneus. Sim. Em pista normal. Porque o abismo durante a prova foi impressionante. Impressionante. O que aconteceu em Portugal também, Adalto? Portugal também aconteceu com o Leclerc. O modo Leclerc parecia retardatário, porque passaram cinco por ele, assim, eu falei, meu Deus, que dor, se alguma coisa. Foi constrangedor. É, entendeu? Então, eu acho que a Ferrari não está usando os pneus direito, não é possível que o carro caia tanto assim, porque, se você ver bem, o Sainz largou em quinto, o melhor do resto. Chegou em, não fez nem ponto, chegou em décimo primeiro, os caras também passando por cima dele, e o Leclerc chegou até atrás da Williams, rapaz. Tomou, tomou outra passagem da Williams. Quer dizer, eu acho que o pneu da Ferrari foi para o Beleleu, vai para o Beleleu muito rápido, né? Talvez agora em... Pelo que você está dizendo, o negócio da esquina, então na Áustria eles podem ter uma esperança. Na Áustria, eu acho que eles podem ter uma melhora, entendeu? Eles têm também que fazer um ajuste, suspensão diferente do que eles fizeram para Mônaco e para Baku, porque lá deu muito certo, mas lá é esquina. Você tem curva, aquele acerto de suspensão você destrói o pneu, entendeu? Eu achei que foi pneu, a minha explicação é pneu. Não, sim, que foi pneu eu também acho, mas assim, o que leva uma equipe a despencar tanto, né? Porque nenhuma equipe passou por isso. Você vê, olha como as Aston Martin estão, para mim, acharam o caminho dela, é pneu branco, extinte e longo, né? Deu certo em Mônaco, com o Vettel, deu certo no Azerbaijão, ia dando com os dois, deu muito certo com o Vettel e de novo com os dois. É pneu branco, extinte e longo, uma parada só, porque está sabendo cuidar. A Ferrari parece o caminho contrário, né? Ídolo Stroll, melhor da corrida aí. Melhor da corrida, largou... Melhor do que o Orlando Norris, que largou lá atrás e chegou em Gui. Não, eu estou brincando, lógico. Melhor que o Orlando Norris, não. Melhor que o Verstappen, que foi o que fez. Largou lá em último, quer dizer, só não foi em último porque o Tsunoda largou do box, né? Tsunoda três acidentes em sete qualifãs esse ano. É, é. Mas chegou ali com o Vettel, muito bem. Mas se você quiser ir para o Norris, vão para o Norris, porque olha, que piloto esse moleque, Mel. Adalto, eu vou replicar, eu vou jogar para você falar. Mas vou só dar um dado que eu coloquei no meu Twitter antes dessa prova e agora essa estatística até melhorou. Eu tinha colocado, né? Em seis corridas, cinco top fives. O que é impressionante. Agora, a porcentagem é maior. Em sete corridas, seis tops. Seis tops. Seis tops. Isso, Adalto, isso é impressionante. Eu não sei, volto a ter aquela dúvida que eu tinha lá em Imola. Se não é o melhor piloto do ano. Porque não é que Verstappen e Hamilton não estejam bem. Mas esse menino pontuou em todas as corridas. Não erra. A gente está vendo os dois. É claro que os dois estão numa situação de mais pressão. evidente, isso tem que ser considerado. Mas o menino está falando, Adalto, eu não sei mais o que esperar do Landon Morris. Porque é um alto nível que eu não me lembro em Pelotão do Meio há muito tempo. O Imola não fez a pole por um detalhe também. Não sei se você lembra. Por um detalhe. As duas parciais roxas, mas o tempo que ele fez seria terceiro. Não seria pole. Mas ele fez duas parciais roxas. Fez duas parciais roxas e ele saiu da pista e anular a volta dele, né? Isso. Lá na Piratela, lá em cima. É, é. Então, quer dizer, eu acho, esse menino está demais. Para mim, como você falou, se ele não for o melhor piloto do ano, ele está junto com o Hamilton e conversar. Como é que ele está nas notas de vocês, Adalto? Você tem como acessar aí? Eu estou curioso, hein? Então, tenho, tenho como acessar sim. Espera aí. Ele estava, ele estava, se ele aparecer em sétimo, oitavo, essas notas de vocês vão cair em, digamos assim, em desgraça, sem moral. Vão cair em desgraça. Mas não, quer ver? Olha, qual foi o último? Foi o Azerbaijão, né? Eu vou te falar a posição do Lando Norris. Vai, tranquilo. Já passamos uma hora, mas aqui não tem âncora chata hoje. Vamos embora. Está em segundo. Ah, então está justo. Está em segundo, depois do Azerbaijão. E agora, depois da França, ainda não saiu o Power Ranking, mas eu já, eu já, eu acho, porque eu já, já recebi de todo mundo as notas, eu acho que ele vai manter esse segundo lugar aqui. O pai do Francisco mandou a nota, foi? Mandou as notas. Mas então ele viu. Então, quer dizer que o pai do Francisco viu a corrida e não está aqui hoje por não sei o quê. não é ele que amamenta, duvido que esteja trocando fralda, duvido. Já estou abrindo investigação. Antes ele investiguei. Isso. Boa. Abre investigação. Abrindo investigação. Mas, Adalto, enfim, você conclui sobre o Norris aí, mais alguma coisa que esteja te chamando a atenção? Eu acho que é isso. O Norris, ele está cada vez melhor. O Ricardo está virando um piloto absolutamente, o segundo piloto dele. Apesar de que foi melhor nesse final de semana. Eu achei a melhor corrida do Ricardo esse ano. Foi, foi. foi a melhor corrida do Ricardo. Mas, mesmo assim, sendo a melhor corrida do Ricardo, ou ele foi ofuscado pelo Orlando Norris de novo. Está demais. Então, quer dizer, eu não sei se o Ricardo tem muito para melhorar ainda. Aí que está. essa é uma declaração forte. Essa é uma declaração forte. Você acha que ele não tem muito para melhorar ainda? Ou você acha que ele não vai conseguir melhorar muito? Então, talvez não consiga melhorar tanto a ponto de ficar na frente do Norris toda hora. Entendeu? Talvez ele não é uma corrida ou na outra consiga ficar na frente do Norris. E o problema do Ricardo está sendo mais em corrida do que em classificação. Na classificação, ele sai bem. É verdade. O problema dele está sendo mais em corrida. entendeu? Então, o Norris para mim é um moleque que dessa geração nova, aí tirando o Verstappen, ainda é o que eu gosto mais atualmente. Eu já fico pensando, Adalto, se não foi precipitação três anos com a McLaren, que ele renovou agora três anos. Porque ele poderia ser uma peça, eu até tuitei sobre isso há mais tempo, ele seria uma peça valiosíssima no mercado se ele continuar fazendo isso. Ele, para mim, colocaria o Russell em risco, poderia colocar até o Pérez em risco se o Pérez não se acertasse. Eu acho que o Pérez não é 100% que se acertou, mas está muito melhor, claro que está muito bem. Mas eu acho, Adalto, que tudo bem, uma coisa é você ter ali um contrato de três anos e falar, opa, é a chance, né? Aliás, como a Fórmula não está fazendo os três contratos longos, né, Adalto? O Verstappen e o Leclerc, a gente entende. O Pérez tinha três anos de contrato antes de ser dispensado lá pelo Pai Stroll. O Ocon acabou de renovar por três anos, por três anos. Há uma tendência de contratos longos na Fórmula 1 atual, né, Adalto? Será que é por causa dessa virada de regulamento, de continuidade de piloto com carro diferente? O que você acha? Deve ser, deve ser, Fábio. Se bem que, olha, vou te falar, o ano que vem seria um ótimo ano para fazer grandes mudanças de piloto, de equipe, de tudo, porque como todo mundo sai do zero... Mas você não acha que aí a continuidade de pilotos, que é o que a Haas aposta, a Haas falou, vamos treinar o Mazepan e o Mic para pegarem o carro novo, ambiental. Você não acha que a continuidade de pilotos talvez tenha o efeito inverso? O carro vai mudar, então pelo menos um piloto que conhece a equipe, o procedimento. Eu não sei, eu penso diferente. Pode discordar, não acho. Eu penso diferente. Como vai mudar tudo para todo mundo, eu acho que era a hora de, se você quiser limpar a equipe, é a hora de trocar piloto, entendeu? Eu trocaria, porque esses carros de hoje, perto dos carros que vão vir, aliás, você viu umas imagens do carro aí que vai vir? E até citei com você, o ouvinte que copiou eu, que copiou você no Twitter com as imagens do carro. É verdade. Não é se eu pego o nome dele aqui também, não dá para guardar, é muita gente que contribui, que ajuda, mas enfim, diga, a imagem do carro, né? Você vê que o carro ele é tão diferente, o carro que vai ter um efeito solo diferente, vai exigir uma tocada diferente, até o motor vai ser diferente, porque vai ter 10% de combustível verde, é tudo tão diferente que eu acho que vai todo mundo meio que sair do zero, e eu acho que era um momento talvez de mudanças, mas eles não estão com essa tendência, você tem razão, vários pilotos aí com o carro... Eu acho que só o Williams pode fazer isso, viu Adalto? Eu acho que todas têm contratos para o ano que vem, eu acho que a chance de uma mudança total é só o Williams. Só o Williams, né? É então... Temo de contrato, não sei se vai acontecer. Agora Adalto, rapidinho, eu achei que é o Mario Designer, ora, nosso ouvinte dos quatro costados, seguidor dos quatro costados, ele que copiou a gente aqui com as imagens do carro, mais gente tinha me mandado, o Andarilho, é um seguidor, ele chama Andarilho de Jogo da Vida, olha o nome dele. Ele também mandou imagens, mas enfim Adalto, essa coisa de 2022 aí vai ser interessante. A Mercedes também, os dois só têm contrato para esse ano. Ah, é verdade, em termos de contrato é verdade, mas eu acho que o Hamilton... Eu tomo um exemplo, ô Fábio, eu estou achando que isso não vai acontecer, mas isso é um machismo. Vamos lá. Acho que o Hamilton ganha o campeonato e fala, moçada, foi. Boa, 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 é uma boa reflexão, muito boa reflexão. Já tem oito títulos, recorde histórico, tem o recorde de vitórias, tem o recorde de pole, tem o todo, entendeu? Fui. Tem dinheiro, tem outros objetivos, que é a luta pela diversidade, que é a luta pelo meio ambiente, é dono de equipe na Xtreme, e faz todo sentido. E o Bottas não performa. O que eles vão fazer? Vão trazer o Russell e ficar com o Bottas? Ou eles vão trazer o Russell e tentar outro piloto? Aí era que o Norris... Olha nesse cenário seu, olha como o Norris seria uma peça absolutamente valiosa. Seria mesmo. Mas vamos lá, já que você começou com a reflexão interessante, agora você termina. Vamos supor que Hamilton fala, parei, cansei, e o Bottas briga com a equipe, não tem mais clima. E aí, Russell e quem? Não vem falar Verstappen. Não vem falar Verstappen. O Verstappen não vai sair da Red Bull, duvido. Não, não, eu também acho que não. Eu também acho que não sai. A não ser que, assim, a não ser que acontecesse uma hecatombe aí de ameaça. Mas a harmonia está enorme entre eles, né? O Verstappen é Red Bull, o Real Multimarco, está todo mundo feliz, né? É complicado agora, porque se você olhar bem, o que você falou? O Norris está amarrado. O Leclerc está amarrado. O Picado está amarrado. O Picado está amarrado. O Alonso está amarrado até o final de 2022. Olha que interessante que ficou essa brincadeira, hein, André? Quem que seria o segundo se não tiver Hamilton e Bottas e se o Verstappen ficar na Red Bull? É difícil mesmo. É difícil mesmo. Fica difícil, não sei. Não sei. Não sei quem seria o outro. Mas é uma coisa que pode acontecer, viu, Fábio? É uma coisa que pode... Não estamos livres do Hamilton decidir fazer outra coisa da vida. É verdade. É uma linha de tempo. Eu acho que ele vai ficar porque eu acho que ele está energizado pela briga. Eu acho que ele está energizado pela curiosidade. Eu também acho. Mas eu não descarto. Evidentemente, a gente não convive com o Hamilton. A gente não pode falar nem que sim, nem que não. Lógico. É, a gente não pode ter certeza. Porque muita gente diz assim, não, é certeza que ele vai continuar. Certeza não é. Talvez nem ele tenha, pô, ainda. Certeza só dá para ter quem tem a informação. Exato. E essa informação, se alguém tem, é ele e mais um ou outro ali no círculo dele, o Toto Wolff. Não, e Fábio, talvez nem ele tenha essa certeza nesse momento aí. Sim, sim. Então, pô, é complicado. Não sei quem seria os dois. Não, Adalto, mas vamos... Adalto, você me deixou tão intrigado e eu não estou com essa... A gente já vai caminhar para o final, mas eu não estou com essa loucura do âncora atual, do âncora titular. Adalto, não tem um nome, porque vamos lá, os da Red Bull estão amarrados. O Pérez não, mas não acho que tiraria o Pérez da Red Bull. Acho que não. O Russell, o Russell, tudo bem, seria a cadeira. Os da Alpine não pode, os da McRae não pode. Adalto, eu começo a pensar que haveria uma negociação para quebrar um contrato de alguém, porque não tem. É o único jeito. É o único jeito. A Mercedes para pagar a multa, todos esses contratos têm multa, evidente, ela pagar a multa para trazer o cara, não tem outra. Porque se você olhar, não tem ninguém com capacidade comprovada de sentar naquele carro ali, que não esteja amarrado. A Mercedes não tem piloto na Fórmula 2? É impressionante. É impressionante. É impressionante. Era capaz de eles pedirem para o Bottas fazer o que a Williams fez com massa. Ó, Bottas, fica então. Talvez. 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 Está bem complicado isso daí. Está bem complicado. Ficou boa essa para quinta-feira, para você ouvir e te mandar na página do Autorace e o post de perguntas abre antes da... ali por volta de meio-dia. Enfim, depende do humor do Adalto. Você colocar quem você acha que pode ser um piloto da Mercedes no cenário de sem Hamilton e sem Bottas. Isso. Quem seria o companheiro do Russell? Olha que... Muito boa. Essa questão a gente faz para os internautas, então. Faz para os nossos ouvintes, nossos espectadores aí. Isso. Isso mesmo. Então vamos lá, Adalto. Caminhando para o final do programa, o que mais que a gente tem para falar? Tem mais algum destaque dessa prova? A gente já citou a Aston Martin. Se você quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade. Alpine, né? Alpine, impressionante como oscilou, fez uma sexta-feira forte e depois caiu, mas o Alonso conseguiu um bravo, né? Conseguiu. Porque no começo também, Fábio, da corrida, também estava passando por cima do Alonso, eu falei, nossa, o Alonso vai acabar em último. É impressionante. Depois ele conseguiu se recuperar um pouco e ainda marcou ponto, tudo, né? O Ocon ficou para trás, né? O Ocon foi muito mal, né? Porque o Ocon largou em décimo primeiro com a chance de ter um pneu melhor. Só despencou durante... Eu achei ao final de semana do Ocon, muito estranho, muito estranho, né? Eu cheguei até a pensar assim, será que o Piru já se arrependeu de ter feito três... Ah, você é o imediatista. Você é o imediatista. É, foi isso, foi isso. Mas eu coloquei no meu Twitter também, Adalto, é estranho três anos para o Ocon. Eu acho, Adalto, que eles enxergam alguma coisa que é aquela que nós, de longe, não conseguimos. Alguma habilidade, alguma interatividade, alguma capacidade de compreensão, ou até pilotagem mesmo. Enfim, porque três anos é... Para quem veio de um ano ruim como o Ocon, e olha que eu sou um dos que defende o Ocon, no sentido de que ele não é ruim, como ele estava mal em 2020, mas três anos, Adalto, me surpreendeu. Três anos é muita coisa. Para mim também surpreendeu. Para mim também surpreendeu. Bom, eu vi, se você quiser mudar de categoria, eu vi a última corrida da Stock Car, que ganhou o Zonta. Duas corridas coladas, e o senhor viu... Como é que o senhor conseguiu ver só a segunda, se as duas são coladas? O senhor não quis ver a primeira, é isso, né? Você falou, não, não tem primeira, não quero. É que quando eu lembrei... Ele é sincero. Vocês podem acusar ele de tudo. Menos que não ser sincero. Quando ele lembrou, ele foi lá e correu atrás. Isso, quando eu lembrei, eu fui lá gravar, faltavam duas voltas para acabar a primeira corrida. Então, não dá para dizer que eu vi a primeira corrida. O Rubinho ganhou, mas o Rubinho fez uma segunda corrida espetacular, porque ele foi para décimo, porque ele ganhou a primeira, e chegou em segundo. Opa! Estou bem, então. O TAM passou a galera da frente dele, chegou em segundo, e o Zonta ganhou fácil. Está bem legal, a Stock Car, o livro é muito bom. Essa pista é bonita, mas ela é um pouquinho apertada, eu acho. Se bem que... Como que é a pista, Adalto? Foi velocitar, se não me engano? Velocitar, é. Foi velocitar, né? É aqui pertinho, bem pertinho aqui da cidade de São Paulo. Bem pertinho daqui. É Ribeirão Preto? Não, onde que é, Adalto? Não, acho que é perto de Mogi aqui. Mogi. Então, você pega... O preto foi um circuito de rua que a Stock Car correu, mas não corre mais, é isso. Você pega a Dutra e em pouco tempo está lá. É uma pista bonita, tudo tem uma estrutura bacana, tudo um pouquinho apertada, mas com esses carros que parecem menores do que o carro anterior, não pareceu tão apertado assim. Foi legal, a Stock Car, acho que está no caminho certo. Algumas punições estavam vendo na hora ali, que estava sob investigação, não sei o quê. deram algumas punições na hora e acho que até agora, pelo menos, eu não vi alguém que tem recebido punição cinco horas... Teve mudança. É, vinte e quatro horas depois, não vi, entendeu? Então, é isso. E vi a primeira parte da corrida da Indy. Você viu que foi picadinho, O final de semana... Olha, nós já tínhamos pedido desculpa, né, Adalto? Antes do final de semana conversar, porque não tem jeito. Fórmula E, MotoGP, daqui a pouco eu vou falar rapidinho da MotoGP, mas daqui a pouco a gente assiste tudo com calma e qualquer coisa a gente traz coisas relevantes mais pra frente. Mas a Indy eu gravei inteira, é que não deu tempo de eu assistir a corrida inteira ainda, eu assisti metade, a primeira metade. A pista, é uma das pistas mais lindas que tem, né, é a... é a... é a... dos Estados Unidos, né? Pista espetacular. Road América, né? Eu acho que você já falou nessa pista. Sorrindo debaixo do capacete, Fábio. É. O Jean tá... tá que nem pinto no lixo. tá uma... Tá feliz. E teve Magnussen nessa prova, inclusive, né? Foi, foi. Tá felizão, tá ali... Porque, como é um... Você lembra, você lembra que nós discutimos aqui, eu te falei, a Indy é atrativa, a Indy é... A Indy é uma opção que os caras gostam, né? É. Porque o carro da Indy, como ele aguenta o tranco, a corrida é muito disputada, eles não têm medo de dar toque, tem um monte de toque, e os carros não quebram. Entendeu? Tem toque lateral, tem totó atrás, tem fazendo curva, um batendo no outro, e os carros não quebram, entendeu? Não dá pra fazer isso na Fórmula 1, porque você encosta, o carro desmancha. Então, a Indy tem essa, essa, vamos dizer, qualidade, essa diferença da Fórmula 1. Dá pra ser uma corrida mais junta, os carros podem, quase uma corrida de turismo, onde os carros podem se tocar um pouco, que não, 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 não destrói tudo, entendeu? E tem um equilíbrio gigantesco, Adalto? Em nove corridas, sete vencedores, uma coisa assim. Exatamente. O equilíbrio é gigantesco. O Grosjean chega e consegue fazer pole no primeiro ano. É. E ontem foi bem pra caramba, tava em casa. Ontem não, ontem não, senhor. Primeiro que não foi ontem que nós estamos gravando na terça-feira, segundo que o senhor tá, o senhor tá fazendo podcast, hein, não se esqueça, o senhor pode estar sendo ouvido em 2022. Domingo, domingo passado, o Grosjean parecia que tava em casa, entendeu? Legal, é legal, né, Adalto? É muito legal, muito legal. E como eu gosto do Grosjean, eu torço pra que ele se dê bem lá, entendeu? Sim, sem dúvida. Eu gosto dele. E é bem o estilo dele, né? Porque é uma coisa, um pouquinho mais rude, não é? Uma coisa tão delicada como a Fórmula 1, não exige uma tocada tão sofisticada, não exige que você não encoste em nada. Tem um ambiente mais agradável no entorno. Isso, exatamente. O Barrichello contou uma vez, eu não sei, acho até que, não sei se foi pra você que ele contou, eu lembro que eu ouvi uma entrevista, antes de eu entrar aqui no Loucos, eu fui ver umas edições, uns podcasts, pra eu saber onde eu tava me metendo. E eu lembro que eu ouvi uma entrevista sua com ele, eu me lembro dele contar, até eu não sei se foi nessa entrevista exatamente, mas ele contava, olha, ela é muito legal, porque na Fórmula 1 você tá ali na sua equipe, ninguém mistura, na Indy se mistura, você conversa com um, você conversa com o outro. O Jimmy Johnson falou isso recentemente, é legal porque eu saio do carro, e a gente senta ali depois da prova, um monte de cinco, seis pilotos, e conversa sobre acerto, e conversa sobre equipe. Tem isso também, né, Adão? Tem, tem, não, é bem mais amistoso o negócio lá, é bem mais amistoso, não tem dúvida. Então você vai assistir a corrida da Indy, eu vou assistir as corridas da Fórmula E, que eu assisti o Qualifying em Poeble, não assisti ainda, mas tá tudo aqui, e eu vou falar rapidinho da MotoGP, Adão. Manda ver que eu ganho o Espanhol. Isso, a MotoGP teve o grande feito do final de semana, o grande resultado, que foi a vitória do Mark Marques, que voltou ao lugar mais alto do pódio, dominou a corrida inteira, chorou muito no final da corrida, porque é aquela hora, né, Adão? Tu vem tudo, né? Vem cirurgia, dor, esforço, dúvida, né? Então foi, a emoção dele foi impressionante, nessa, nesse GP. É um detalhe que a gente não pode deixar, né? Ele venceu numa pista, em que é praticamente feita pra ele, porque ele venceu na Alemanha, em Saxton's Ring, que é uma pista absolutamente única. É uma pista que consegue, Adão, ser no sentido anti-horário, e ter... Quando você vai fazer uma corrida no sentido anti-horário, vou fazer aqui o reloginho errado pra mim, certo pra você que tá vendo. Você tem a tendência a achar que todas as curvas serão pra esquerda. Essa pista é no sentido anti-horário, só tem três curvas pra esquerda e onze pra direita. É uma loucura, porque ela tem um efeito caracol, ela entra pra dentro, inverte... É uma pista só de curva, né, basicamente. É uma pista só de curva, é só de uma reta de chegada ali, praticamente. Enfim, e o Mark Marques, não é que ele sempre se deu bem, não. Deixa eu te falar uma coisa, Adão. O Marques, antes desse ano, tinha corrido nessa pista dez vezes, com dez vitórias e dez pole position. Eu não me lembro de uma estatística nenhuma no automobilismo moderno que se assemelha a isso. Ou seja, a pista é feita pra ele. Casou. Casou. Ganhou agora a décima primeira, então? Agora ganhou a décima. Perdeu a pole, esse tabu quebrou, ele não conseguiu a pole, ele tinha conseguido dez antes. Mas o de vitórias, agora são onze vitórias em onze corridas. Então eu tô dizendo tudo isso, porque não é o Marques voltou ainda. É uma pista muito favorável pra ele. Muito favorável. Com muita curva, no sentido que ele precisa, porque ele falou, a curva do meu ombro não é, eu tenho onze curvas que me favorecem, só três que não me favorecem. Então, que são as curvas pra esquerda. Se eu falei que são poucas pra esquerda, eu falei errado, porque a maioria das curvas é pra esquerda. E ele machucou o ombro direito. Então, ele falou, pra mim, é ideal. Então, Adalto, casou a pista em que ele sempre se deu bem com a pista que menos afeta a sua lesão. Nesse domingo, agora, já tem MotoGP, no templo, a MotoGP volta pro seu templo, pra sua catedral, que é a Assem, na Holanda, que já é completamente diferente. É jogar a moto pra lá e pra cá, é justamente o que vai doer, digamos assim, o que vai feri-lo. Então, fica só essa ponderação. Mas se ele vai ganhar na Holanda, aí realmente, mas ele mesmo já disse. Não é bem assim. Mas é legal, Adalto, não sei se você quer falar alguma coisa. É legal ver o cara voltar, o cara ganhar a corrida. Muito legal. O cara tá ali, né? Muito legal, porque a ressurreição, ele tinha voltado, você falou, ele tava caindo em todas as corridas. É verdade, tava. Sim. Caiu três, as três últimas. Então, ele vai e ganha, a quarta corrida, depois da volta dele, é o quinta. Não sei, já ganhou? Não é... Ai, ai, ai. Pera aí, eu vou olhar aqui, Adalto, eu tenho o número, qual a etapa que foi. Esse ano, ele só pulou a etapa... Ele pulou duas etapas, é verdade. Ele pulou as etapas de Doha, as duas etapas no Qatar, que foi rodada dupla. Esse foi o round eight. Foi a oitava corrida, ele voltou na três. Então, ele fez seis corridas, Três a quatro, cinco a seis, a sete e a oito. Seis corridas. Então, já ganhou na sexta corrida, acho que agora ele dá confiança pra ele. E o seu xará? Eu queria saber do seu xará. Fábio Quartararo, favoritíssimo ao título, foi a única Yamaha que foi bem nesse final de semana, viu, Adalto? Porque o Marverick Vinales, companheiro dele, chegou em último. No puro, sem problema nenhum aparente. Último. Último, Adalto. Último. Já desencadeou a crise. Ele já deu declaração, eu não tô aqui pra fazer esse papel. A crise na outra Yamaha tá forte. A outra Yamaha do Morbidelli, que já é a equipe B, mas que, enfim, tem ali uma semelhança, embora o Morbidelli corra com uma moto antiga, o Morbidelli chegou em penúltimo. Ou seja, a Yamaha não tava bem esse final de semana. Então, o resultado do Quartararo, que foi, ai meu Deus, segundo ou terceiro? Enfim, foi pro pódio. Não foi mal não, Adalto. Foi tranquilo, ele tá administrando, ele tá com o campeonato na mão, porque os seus desafiantes, que são Ducati, Zarco, Miller e Banhaia, são muito inconstantes. A Yamaha tá muito mais acertada, então o campeonato tá pra ele, Adalto. Então não foi nenhum susto pro Quartararo, o que aconteceu nesse final de semana. Susto foi naquela corrida em Barcelona, que a gente já falou aqui, que ele abriu o macacão, tava incomodado com a proteção, tirou, foi punido, depois recebeu uma outra punição. Enfim, dessa vez não, essa vez foi mais suave e o campeonato tá desenhado pra ele, Adalto. Eu já falei que ele é campeão do mundo, vai ser campeão do mundo, acho muito difícil tirarem dele. Mas enfim, a corrida não foi tão emocionante, mas teve ali, teve ali uma aprilha brigando muito, uma aprilha que é como se fosse ali uma equipe menor da Fórmula 1, uma Haas, uma Alfa Romeo, brigando ali por pódio, não conseguiu, mas chegou a andar forte. Então, Adalto, foi bacana a MotoGP, que volta agora também, neste próximo final de semana. Adalto, eu posso já contar a história do pequenino, do pequenino Francisco, aliás, deixa eu falar o nome completo pra não cometer aqui um agafe, né? Francisco Johnny Aleixo Herbert. Uau! Que é arrasar, ele ri, mas é verdade, eu vou explicar porquê. Agora vem o grande momento do programa. Ele é a razão do âncronon, tá aqui, virou papai, a gente entende, já vimos fotinhas dele, né, Adalto? O menininho é uma graça, tá aí já, feliz da vida, dormindo muito, espero que já tenha começado a chorar, tomara que chore às três da manhã, essa é a nossa procura. Mas a grande sacada da vinda desse menino ao mundo, Adalto, você não sabe, você não sabe, mas eu vou te contar agora. Esse menino nasce na semana que se comemoram, porque na verdade é hoje, a largada foi, faz aniversário hoje, na semana em que se celebram, ou seja, ele nasceu no dia 16, se eu não estou enganado, ou seja, dentro da faixa da semana em que se celebram, Adalto, os 30 anos, exato, o número cravado, das 24 horas de Le Mans de 1991, que foram vencidas por quem? Johnny Herbert. Johnny Herbert. Ou seja, é tudo planejado, é tudo, é tudo mapa astral, é tudo feito cirurgicamente. O menino nasce na semana dos 30 anos da vitória de Johnny Herbert, nas 24 horas de Le Mans. Está escrito nas estrelas. É isso. E com essa frase de Adalto Silva, a gente chega no finalzinho dessa edição do Loucos para o Automobilismo, debatemos aqui, Fórmula 1, ficou coisa para quinta-feira, sempre fica, suas perguntas vão ditar o que a gente deixou passar aqui. Enfim, no próximo final de semana já tem Áustria, ou seja, as perguntas de quinta tem mais motivos, só não vale perguntar quem vai ganhar, hein? vai ser difícil responder. Vai ser difícil responder. Mas enfim, muito obrigado para o Adalto, muito obrigado a você, ouvinte que veio até aqui, uma hora e 26, está certo? Fiz um programa mais longo do que o do âncora, esse era o objetivo. Obrigado a todo mundo pela audiência, desculpe a falta de jeito, a ancoragem maestral é feita pelo Bruno Aleixo, mas enfim, o Loucos por Automobilismo está de volta na quinta-feira para você acessar no canal Autoracing Podcast no YouTube, nos seus agregadores favoritos, ou na página do Autoracing. Grande abraço para todo mundo, valeu Adalto Silva, e até a próxima. Até a próxima. E aí Obrigado.